E aí, rapaziada, tocou, tocou, vamos sentar, que do rato, mano, mulher ainda, mulher ainda, que do rato, e aí, eu fiquei animado, hein, fi, sem ter que troço, vamos que vamo, mano, aí eu fiquei animado, hein, aí eu fiquei animado, hein, por onde que entra, aqui, já, aqui, aqui que entra, a gente volta e puxava, pelo amor de Deus, aí eu tenho assim, aí eu tenho assim, aí eu tenho assim, ai, filho, que treina uma garrada aqui, acho que é treinada, treinada uma garrada, cara, que não tenho, eu tenho assim, parar, aqui, nossa senhora, tem que dar uma rodadora do volante, né, para entrar o negócio, e oito pegadinha, olha só, vai, vai, um, dois, três, e pô, foi, Oi, você é Larissa? Você pediu Uber? Isso, mas... Viu, é, é eu? Mas é o aplicativo? Não, é, no aplicativo é, é o Celta, né, né, então, não, não, é que meu, meu Celta estragou, daí eu acabei vindo com esse, mas não vai mudar o preço não, viu, não tem problema? Não, não tem problema? Aí, deixa eu aceitar aqui, aceitado, você está indo ali para onde que é ali que você está indo? Ah, eu estou indo para a casa do meu namorado Ah, entendi Vou deixar aqui Tipo o que eu sinto Como é que é o nome? Mais ou menos É um condomínio ali, né? Isso, eu falo Ah, está guardando aqui o condomínio Vamos lá então Tem medo de ficar assim, ó Um pouco Tem um pouco? Sim Já andou alguma vez? Não, nunca andei Nunca? Não É Dá vontade de acelerar aqui, né? Mas o pessoal do shopping vai brigar comigo, né? É E você tem que deixar uma nota boa lá pra mim, né? Vou deixar Deixar uma nota boa lá Pode deixar Nossa, que eu te contar aí o negócio aqui Não pode ficar sem trabalhar, né? É Aí coloca o aplicativo ali, funcionando Mas um carro desse Hã? Mas não pode ficar sem trabalhar, né? Não Não pode ficar sem trabalhar Porque senão Como que ainda vai Vai colocar gasolina no carro? Vai colocar gasolina aí? Não dá? Meu Deus Corre, né? Corre, né? O ar tá tranquilo? Tá tranquilo Nossa, que inverno eu não ia parar de tivesse um carro desse Ah, mas se Deus quiser um dia ele vai conseguir, né? É Batalha bastante aí, mano Sonhando bastante também Você tem que sonhar, acreditar e batalhar, né? Sim Que não sonha Que não sonha, não confia Não confia Não confia, né? Não confia, né? Não Gostou? Gostei Gostei Aqui já, né? Nessa É nessa rua mesmo, né? Não é entrando em nenhuma, não É entrando em alguma rua aqui? Ou é nessa? Aí tá? É nessa aqui Nessa? Nossa, deixou uma notinha boa lá pra mim Vou deixar, pode Deixou uma notinha boa lá pra mim Ele tá desvirando? É Tá no dinheiro aqui? Isso Tá no cartão No cartão? Isso Deixou uma notinha boa lá, hein? Obrigado, hein? Deixa eu deixar É só apertar o botão aí Não tem que ligar pro carro desse, né? É aí, Anil Você tá? Tem esse cara aí Tá vendo que tem vídeo, meu amor? Opa, é o Uber É o Uber Você que é sua amante? Que esse cara aí? Não, é o Uber Não, é o Uber, mano Não cortou esse carro aí, não, mano Tá tirando? Que aí, Larissa? Não, é, calma, tá louco? Ei Viu? É a sua amante? Que esse cara aí? Que sobe, mano Só tarde, mano Falou? Nossa, mano Eu já desconfiava já Não, aqui, ó Aqui, ó É o Uber É o aplicativo aqui, ó Que carro tem Uber esse aqui, meu? Não, olha aqui Ferrar aqui, você tá louco, irmão? Para É nada, o Ferrari Tá tranquilo, relaxa Viu? É o Uber aqui, ó O aplicativo aqui Ô, moço Deixa uma nota boa pra mim lá, viu? Obrigado, hein? De nada O que é esse cara aí? Fecha aí aqui, moço Fecha aí Meu Deus do céu, né? Ai, Jesus Olha lá Nossa Ela ficou bravão Mano, esse cara não acreditou no que ela falou Não acredita, velho Que loucura, mano Que loucura, rapaziada Vamos continuar rodando aqui? Vamos ver se ainda vai encontrar mais alguma coisa, mano Agora eu fiquei com medo, hein, velho Nossa, mano Sério, eu tô queimando aqui de nervoso, tá ligado? Eu falei, mano Ele vai vir pra cima de mim aqui Falei, pô Meu Deus, mano Rapaziada, tá tocando aqui, ó Aceitei Aqui perto, mano Aqui perto E não deu sorte de ficar parado, tá? Não tive que dar uma volta Mas enfim Chego ali e é uma menina Uma mulher Hum, o que será que vai dar isso aí, mano? Esse aqui Esse aqui Tá Agora, qual será que vai ser a reação? Qual será que vai ser a reação? Vamos por aqui Esse aqui Aqui O menino ali Acho que ali Ah, ela tá com uma cadeira Uma cadeirinha aqui 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 Oi Pedi o Uber Eu entendi Você pediu o Uber? Pedi É o Uber É o Uber Você é o Uber? É Mas no meu aplicativo Tá falando que é um céu Ah, é porque o carro estragou Eu tive que vir com esse Tem algum problema? Não, mas Tenho certeza que é você? Não, eu aqui, ó Aqui, ó No aplicativo aqui, ó Tá Como é que abre essa porta? É só apertar ali por dentro, ali, ó Ixi, moça Nem sei abrir É Ó, vou abrir pra você aqui Nossa Você me desculpa, viu? É que não deu pra vir com o céu Tanto estragou Eu acabei vindo com esse, sabe? Uhum Não sei se tem problema aí Não Não Imagina Não tem problema Meu Deus Você tava treinando ali na academia? Tava, tava treinando Eu sei Mas você faz Ah, eu tô na correria, né? Ah, eu trabalhei como Uber, né? Aham Gente, do céu Que isso Tem que ir rápido pras corridas render, sabe? Aham, é É, pras corridas render, porque senão Mas aí Calma, vai devagar que dá tempo da gente conversar Aí me deixa uma nota boa lá no aplicativo Você tá indo pra um dia aqui Tendo pra minha casa Ah, aqui perto, né? Não é, meu irmão E pertinho Você é solteiro? Ah, eu sou solteiro, sou solteiro Sozinho mesmo? Solteiro Moro sozinho também? Na verdade eu não moro sozinho Sério? Moro com quem? Seus pais? Eu tenho um cachorrinho, né? Ah, que fofo Um cachorrinho Não tem ninguém pra cuidar de você Ter um cachorrinho? Não, acredita Não acredito É, pois é É só eu e o cachorrinho Só eu e o cachorrinho Mas já não tá o meu antes A gente ir bater no palco Conversar Uma hora pra sair mais tempo Quem sabe, né? Então, você não acha que Você não pode pegar mal pra mim? Ser antiprofissional, sabe? Mas eu tô te oferecendo o meu contato Porque ia pegar mal Ah A não ser que você não queira Me conhecer aqui, cara Tô fazendo o seguinte Então, ó Vou colocar aqui Você anota, né? Aham Quantos anos você tem? Eu te dou uma nota E anota também o meu O que vai te dar Qual que é uma maravilha Então, mas a nota tem que dar depois Termina a corrida aqui Há pouco tempo que eu souber, né? Eu tô aprendendo aqui ainda Deixa eu colocar aqui Onde eu coloco aqui Pra te dar aqui Coloca aí seu telefone Pode deixar Pode colocar aí Então, se você tá querendo, né? Colocar Deixa você colocar Pra me chamar, hein, né? Só pra anotar o meu nome não Não, eu chamo Pra gente combinar alguma coisa É, você gosta de fazer o quê? Ah, a gente gosta de fazer de tudo um pouco A gente combina alguma coisa Um pouco Tá perdido, eu e você Um negocinho mais, né? Quem sabe Aí eu também, né? E você já é solteira faz tempo? Sou, já faz tempinho Faz tempinho Você solteira, eu solteira Você precisa de alguém pra cuidar de você Seu cachorro Olha, papo, senão é uma má ideia, viu? Então Não é má ideia não Porque Conspira a favor, eu tô achando, hein? Conspira a favor, papi É, só precisa ir devagar Pra me deixar viva pra isso, né? Não, você vai chegar inteirinho, entendeu? Meu Deus Aí, eu enchei A gente cadiu O cenário fechou, né? E você mora com o quê? Você mora sozinha? Então, eu moro com os meus pais ali Seus pais, entendi Legal Tem gente comendo o negócio Legal Mas tá anotado aqui, né? Esse é solteiro mesmo, né? Não tem ninguém Não, tô solteira Hum, legal Tava esperando você aparecer, quem sabe, né? Será? Sim, pode ser, né? Um bom sinal isso Então, né? Pra você ver, a vida às vezes dá uma derrotada na gente, né? O cara tá parado aqui O povo meio doido, né? No trânsito, né? Ah, normal Ai, ai, ai Essa cidade Tudo acontece O que eu tô trazendo de gente Que você quer ver, né? Tá lotando aqui o trânsito Pena que eu já tô chegando, né? É, é uma pena Já é aqui, já, né? Uhum Desse lado aqui Mas eu vou te aguardar, hein? Agora, você já sabe o caminho da minha casa Tem o meu contato salvo aí É Você acha que vale a pena mesmo eu mandar? Você acha que vai compensar? É Por quê? Você não me curte nunca Não sei E dá um curtir Isso está além das minhas habilidades no homem Ó, então vai ficar além das habilidades Ah, não é nada Você me parece um cara muito habilidoso É Bom, eu acho que, tipo assim É uma mensagem É aqui já, né? É parabéns Ah, é aqui mesmo, né? Mas vou aguardar você me mandar mensagem Não, eu te mando Vou te mandar uma mensagem Eu quero ver É Posso te dar um beijo no rosto? É Vou botar na boca também Ah Que bicho, mãe Tá aguardando, então, tá? Beleza Como é que eu acho? Você trabalha aí Aqui Tchau, Luz Tchau Caramba Acho que agora me dei pra ir Um beijinho Um beijinho Um beijinho pra ficar feliz Ai, mano Coisa de louco, hein, rapaziada Sério, mano Faz sucesso, hein, mano Bichão faz sucesso Deixa nos comentários aí O que vocês acharam A opinião de vocês O que vocês acham que eu posso fazer Aqui no canal Eu vou estar lendo todos os comentários Vou estar dando atenção Então comenta aqui Agora E por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Bom, eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho